Deixa eu subir na bichona, deixa eu subir na bichona, pra você que tá aí ó, tá vendo aqui a bichona, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, olha, anda a pé porque quer meu amigo, nesse mês de dezembro, a Jampa Motors, a sua concessionária, Iamarra em João Pessoa, em Guarabira e Campina Grande, aqui em João Pessoa, em frente do Liceu Paraibã, na esquina, no Sinal, tem Jampa Motors, e tem também lá em Mangabeira, na Josefa Taveira, nesse mês de, até o dia 20, até o dia 20, ó, e faltam 10 dias só, Tem super mega feirão de seminovos, lá na Jampa Motors, tá, lá você pode sair com a sua moto seminova, revisada, tudo bonitinho, já com capacete, emplacamento, tanque cheio, já transferência e tudo por conta da Jampa Motors, tá, procura lá, tem a seção de seminovos, não fique de fora, compre sua moto, ó, tem a seção de seminovos, é a pedida do momento, você chega lá, olha pra mim aqui ó, você chega lá e diz, Ó, Júnior, Júnior, eu vim buscar minha seminova, Júnior, lembrando, é só até o próximo dia 20, até o dia 20, seção de seminovos, pra dar tempo de transferir, né, porque o Detrão vai ter o recesso de fim de ano, não é isso? Até o dia 20, pra Jampa Motors, transferir pro seu nome, bonitinha, tudo GG, joinha, joinha pra você, não esqueça, tô falando da Jampa Motors, até o próximo dia 20, feirão de seminovos, moto seminova, revisada, com garantia, procedência, tudo bonitinha, você vai encontrar lá na Jampa Motors, Anda a pé porque quer, viu? Falta de moto na Jampa Motors aqui não é, Tubarão, chega cá, chega lá em Júnior, aí diz assim, na Jampa Motors, aí diz, Ó, Júnior, a senha é essa, ó, Júnior, chega lá na Jampa Motors, tá, não fique de fora, Jampa Motors enfrenta o Liceu Paraibana, aqui no centro da capital, lá em Mangabeira, na José Fataveira, Ô, Júnior, e ainda, lá em Guarabira, e ainda, Guarabira e Campina Grande, tô falando da Jampa Motors, ô, Júnior, é, Maga, você já viu, deliado de cachorro? Oi? Moída, rapaz, o cachorro. Eu molho pra...